E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês umas joias que menina da parecida, vocês não tem ideia do nível de qualidade absurdo E do nível de detalhes também, é sem condições Tem berloque, pulseira, anel, colar, brinco, tudo que vocês imaginarem E essa loja é aquela loja que você pode comprar qualquer item de qualquer valor Que você vai ganhar uma pulseira tipo Pandora e Vivara, entendeu? E além das joias lá terem o preço bom, vocês ainda vão ter o cuponzinho de desconto maroto pra tá aplicando no final dessas compras Então chega de falazada e bora lá pra vocês verem do que que eu tô falando, fui! Hey, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito mais muito bem Então bora ver todas as coisinhas que chegaram dessa loja Gnose, 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 eu não sei até hoje como é que pronuncia isso Mas eu vou falar Gnose New York mesmo Porque é mais fácil Porque é mais fácil E gente, dependendo da peça que você compra, ela pode vir do armazém da China, dos Estados Unidos No caso das minhas peças, elas sempre vieram da China Tá escrito aqui o Gnose New York, mas as minhas vieram da China E demoraram duas semanas pra chegar aqui em casa E com a glória do Senhor Jesus Amém, amém, aleluia, amém, aleluia Eu não fui taxada, gente, não fui taxada em nada Glória a Deus Inclusive eu nunca fui taxada pedindo nessa loja aqui E é verídico, tá? Qualquer pedido que você faz nessa loja, você ganha essa pulseira aqui, ó Você ganha a pulseira tipo Pandora e Vivar aí Ó, com a logozinha da marca Deixa eu fechar aqui pra vocês verem, ó E a pulseira vem até com a travinha de segurança, gente Sim, mas vale lembrar que é a pulseira lisa, sem nada A pulseira sem berlox, tá? Pelo amor de Deus, você tá ganhando pra querer com berlox também, né? Aí não é tudo não, é só a pulseira mesmo E é essa pulseira de aço inoxidável Aí você vai me perguntar, Nicole Aço inoxidável é o quê? Ele é bom, o material dura bastante tempo, fica preto Gente, essa pulseira que eu tenho, ela deve ter uns sete meses, né? Por aí, né? E olha o estado dela Essa pulseira é a pulseira que eu não tiro do braço Se você voltar todos os vídeos aí, meu Você vai ver que eu tô com duas pulseiras Essa aqui e essa aqui Que eu sempre uso ela, gente, ó E tá intacta, ó Como o nome fala, inoxidável que não enferruja Inoxidável é o aço que vai ficar eterno na sua vida A sua tataraneta vai estar presente aí na sua vida Junto com a sua pulseira Que ela vai durar esse tempo aí, entendeu? Se vocês gostam desse tipo de vídeo Já solta o dedinho no like Porque se bater A meta de 775 likes 770, menino, sei o quê 775 likes A gente vai trazer aí na próxima semana Outras joias que vocês não têm ideia do que eu tô falando Que valem super a pena Valem super a pena E puro estilo Então fica essa dica pra vocês Se quiserem, ó Solta o dedinho no like Agora chega de falazada E bora ver as joinhas da Gnose Olha só Tem até... Você já percebeu que esse detalhe é um anel? Chique demais, né? As joias vieram dentro dessa caixinha Obviamente que veio o plástico aqui fora Embrulhadinho e tudo mais, né? Só que eu já abri pra confirmar o que tinha Vou tirar aqui pra vocês verem Ó, Gnose New York Sempre vem dentro dessa caixinha aqui De papelão ASMR, ó Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem E aqui está Coloca aquele efeito Efeito brilhante Quando você abre o pote de ouro Olha só, gente Tem escrito aqui o cartãozinho da Gnose E ela sempre vem com essa bolsinha de veludinho Qualquer pedido que você fizer lá no site Você vai ganhar a pulseira Mais essa bolsinha de veludinho Então é uma ótima opção pra você dar de presente, né? Você compra o que você quiser pra você E dá a pulseira pra outra pessoa de presente Ou será que não? Ou não, né? Se for piada eu comprar E vai ficar tudo pra você mesmo Tem tanta coisa aqui pra mostrar pra vocês Que eu não sei nem por onde eu começo Olha aqui Por onde você acha que a gente deve começar, Nick? Pelos berloques Então bora começar pelos berloques Tem três berloques super diferentes E lindos aqui Gente, vou começar por esse aqui Que é o mais especial pra mim Por quê? Porque é o que carrega uma foto Inclusive, lá nessa loja, gente Você pode personalizar qualquer berloque que você quiser E você coloca a sua foto no berloque Também pode colocar no colar Nos pingentes No anel No brinco Enfim Eles conseguem colocar a sua foto Em qualquer detalhe minúsculo Que você imaginar Porque olha isso aqui Chega mais perto, Nicholas Olha esse berloque Que coisa mais linda Começando aqui Que ele é um berloque pendente, né? Ou seja, aqueles berloques Ficam pendurados na pulseira Aqui tem três corações Tipo um balãozinho subindo E puxando esse coraçãozinho pra lateral Tem a minha fotinho Com a minha mãe E o meu irmão O meu irmão é esse Que tá falando nem no vídeo Sou eu, galera Inclusive a falazada oficial do canal Olha só Tem as três pessoinhas Com a qualidade excelente Olha a foto Como é que ficou, Nicholas? Nem foto revelada Tem essa qualidade Não, minha filha Nem quando eu mando revelar a foto Na minha cidade Fica assim, desse jeito A foto fica toda borrada E detalhe O pessoal acha que A coisa mais impressionante É essa foto Se enganou Porque se você virar Tem uma frase Que você acha Que nunca vai caber lá atrás Olha o tamanho da frase Olha aqui, gente Aqui atrás desse berloque Tem uma frasezinha Escrito You are always in my heart Gente, pura americanizada, né? Olha o tamanho, galera O tamanho O tamanho do escrito E a riqueza de detalhes Inclusive, gente Essa frase Não fui eu que mandei escrever Já tava no berloque mesmo Mas lá também tem berloque Que você pode escrever Qualquer frase Que você quiser Aqui atrás Você pode colocar a sua foto Na frente E a frasezinha atrás Entendi Escrever o seu nome O nome do filho Exatamente Você pode escrever O que você quiser E aqui, gente Olha, tem a marcaçãozinha S925 Que é a marcaçãozinha Da prata Aqui na argolinha Do berloque Sim, tá dando pra ver E aqui na frente Tem a marcaçãozinha Da loja, olha Gnote Gnose Sei lá como é que pronuncia Eu achei lindo demais Esse berloque, gente Sério Olha só a foto Eu fico de cara Com a qualidade da foto Sem condições Igualzinho a que foi tirada mesmo Não tem borrão nem nada Sem base mesmo Outro berloque Eu vou mostrar pra vocês É esse aqui E você vai me falar Nicole, o que é isso, minha filha? O que é isso, Nicolas? Um pombo com... Um pão de forma? Isso aqui é um passarinho Com pão de forma Dentro dele O que vocês acham Que é isso aqui, gente? Um passarinho com pão inteiro Valendo um milhão de reais Valendo um milhão de reais Essa é difícil Essa é difícil Isso aqui, gente É o seguinte Significa que Eu não mereço migalhas Eu mereço pão inteiro Uhul! Chique Representaram 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 Top Ó, gente Olha isso Sério Eu peguei Eu vi essa frase no Instagram Aí eu falei Cara, onde que eu vou achar um berloque desse? E lá no Guinness tinha Será que é um ditado? Será que é um ditado? Eu não sei Deve ser um ditado Porque não tem condições Eles venderem esse berloque Não mereço migalhas Mereço pão inteiro Eu vou colocar a foto aqui na lateral Da imagem que eu achei no Instagram Eu achei essa imagem no Instagram E daí, no dia Eu achei esse berloque E detalhe É de prata também, não é? É de prata 925 A marcaçãozinha tá aqui atrás, ó Pois é Muito chique Dá pra ver os detalhes dele? Tudo Dá pra ver tudo Olha isso, gente Se você também não merece migalhas E merece o pão inteiro Fica a dica pra vocês Que tá aí o passarinho Com pão inteiraço E o outro berloque Que eu peguei Nessa loja É esse aqui, gente Isso aqui é um astronauta Porque a pessoa É viciada em céu E tudo aqui envolve Astronomia Gente, olha que lindo Esse astronauta Aqui tem os detalhes de Zircone Aqui no berloque Olha O astronauta segurando Uma estrelinha E aqui os detalhezinhos dele, ó Em douradinho, gente Se eu não me engano Esses douradinhos São banhados a ouro Inchalá Ó, fica a dica pra vocês Olha aqui, Nicolas O capacete dele Então é uma joia mesmo É ouro e prata, né? É uma joia mesmo E se bubear essa pedra Do meio do capacete também Deve ser alguma pedra específica Eu vou colocar aí Se eu achar o nome na tela Pra vocês verem Vira as costas dele Do astronauta Pra gente ver Ó, bem feito demais Olha Tá com mochilinha? É Gente, é sem condições Dá pra ver tudo aí na câmera? Dá Lá no Guinoso, gente Tem cada coisa Que você fica assim De cara Coloca o astronauta Do lado da sua unha Pro pessoal ter noção Do tamanho que é Olha Como que eles conseguem Pôr tanto detalhe, né? É do tamanho da sua unha É É muito detalhe Pra um negócio Tão pequeno, cara Tem a mochila Tem tudo aqui Muito perfeito É sem condições Enfim Eu vou colocar aqui na pulseira Pra vocês verem como é que fica E aqui está A minha pulseira da Guinoso Que eu acabei de mostrar pra vocês Com todos os berloques Que também são de lá Que inclusive Eu já mostrei em outros vídeos Olha só Esse aqui tem a fotinha Da minha cachorra Com uma patinha aqui Do lado de fora dele Gente, olha que lindo Esse aqui é minha avó Eu e meu avô E aqui tem a árvore genealógica Ou seja Igual eu falei pra vocês Eles conseguem colocar A sua fotinha Aonde você quiser Esses aqui são todos os berloques Que eu tenho de lá Gente, olha A riqueza de detalhes Deles São sem condições Eu fico Tudo da Guinoso Tudo da Guinoso Eu fico impressionada Olha esse aqui da mãozinha Todo de zircônia A mãozinha orando Lindo demais Tem aqui o Trevinho de quatro folhas Com a ferradura Ah, nem, gente Pelo amor de Deus Vai lá nesse site Se você gosta de berloque Que eu tenho certeza Que você vai ficar impressionada Porque lá tem cada berloque Maravilhoso Com uma riqueza de detalhes Incrível E comprou o berloque Ganha a pulseira Comprou o berloque Ganhou a pulseira automaticamente E agora é esse brinco aqui Que eu tenho certeza Que não vai passar despercebido Na sua orelha, né, gente Olha só É um brinco todinho Em zircônias Banhado a ouro Dezoito quilates Que coisa mais preciosa Desse mundo Sério Aqui é um planetinha E aqui um foguete pendurado E o par dele É só o planeta mesmo Entendeu? Também pra não ficar muito cheguei, né? Se quiser dar uma equilibrada No negócio É o brinco do Elon Musk Eu acho lindo demais Da conta O que vocês acharam, gente? Olha o coraçãozinho Aqui no meio do foguete Eu vou te falar Esse dourado aí É bem ouro mesmo, hein? É um douradão É o douradão do bicheiro Entendeu? Ó, lindo demais Deixa eu coloquei aqui Na minha orelha Pra vocês verem E olha o estilo Da gata garota Olha aqui, gente Esse brinco Pelo amor De deuses Olha, ele brilha muito, né, Nino? Demais Se eu visse você na rua Com esse brinco aí Eu ia até jogar pavão E cachorro no bicho Que papo no cachorro Eu achei que você era bicheiro E olha aqui o molde, gente Esse aqui é delicado Vou falar, viu? A única coisa que tem de diferente É o foguetinho subindo aqui Ah, Nen, gente Eu achei lindo demais Me conta aqui embaixo O que vocês acharam? Foi bonito mesmo Achei bonito, viu? E ele, igual eu falei pra vocês Ele é um brinco todinho De zircônias Banhado a ouro Dezoito, que lá Então, meus brincos, gente Tem que ser banhado a ouro Por quê? Porque a minha orelha Tá no corpo errado, entendeu? Tá no corpo de pop Querendo ser rica Não adianta A minha orelha inflama Se eu coloco bijuteria Ela inflama Vocês ficam sempre comentando Aqui no canal Nicole, traz bijuteria da Shein Traz bijuteria da Jopi Gente, só as pop metais É pra não usar Porque não tem jeito, cara Eu tenho alergia Eu não tô zoando Minha orelha tá esperando Ganhar o quê? Navega cena Porque não tem condição A sua orelha vem na família errada Vem na família errada Ela é uma parte assim É uma extensão do meu corpo Ela... Eu não sei nem o que tá fazendo com a minha Entendeu? Não faz Só aceita ouro e prata? Só aceita ouro e prata Ah, vixala Vixala Não dá pra entender, cara De verdade Comenta aqui embaixo A sua orelha escolhe assim Um tipo de joia Agora chega de falar azada E bora pro próximo Fui Agora o colar em prata 925 Que é o colar puro estilo Que inclusive tá super na moda Que é esse colar Colarzinho de corrente Gente, tá vendo? A correntinha que tem aqui Tem uma estrelinha E ele tem É como se fosse isso aqui Uma lua? É, tipo uma lua, né? Isso aqui eu acho que não é uma lua não Eu acho que é o chifre espanhol Não sei Uma lua e aqui uma estrela E aqui um penduradinho, gente Com uma bolinha no final Esse colar é em prata 925 Que nesse detalhezinho da lua, gente Também é de zircônias Olha só, tá vendo? Tanto que brilha Sim, tá dando pra ver Gente, lindinho demais Ah, quanto Vou colocar aqui no pescoço Pra vocês verem como é que fica Nossa, eu já tô igual a árvore de Natal já E agora aqui está o colarzinho Com o penduradinho Que eu ainda acho que isso aqui É um chifre espanhol, né? O Nicolas jura que é uma lua Mas enfim É, pode ser uma lua Que tem uma estrela aqui, né? É, pode ser Enfim, é uma lua então Ela deve ser o que você quiser, entendeu? E aqui tem a correntinha Que é do jeito que está usando, gente Com essas argolinhas aqui, ó As argolas mais largas, né? É, as argolinhas mais larguinhas Nota que você dá pra esse colar Ó, vou falar pra vocês Se na câmera tá bonito Pessoalmente tá mais bonito ainda do 10 Gente, é lindo demais E brilha muito a prata deles Tanto a prata quanto o ouro banhado Olha, tem umas pedrinhas, né? As argolinhas É, brilha demais Gente, sem condições Inclusive, aguardem vários lookinhos da Xim Da Shopee, de todos os lugares Com esse colar Enfim, agora bora para o próximo Que são esses anéis aqui Que parecem muito os anéis da Pandora Só que da Pandora você tem que, o que? Vender o seu rim pra poder comprar, né, gente? Da Pandora deve ser o que? 20 mil reais esses três anéis E eles são três anéis juntos Você não compra eles separados São o conjunto mesmo, entendeu? Ó, tem esse aqui Que tem uma pedrinha Gente, olha que lindo Pelo amor de Deus Eu não sei que pedra que é essa Mas obviamente Que não é uma pedra comum, né? Uma joia, né? É uma joia Tem uma pedrinha aqui No meio da florzinha E é um anel de prata 925 Esse aqui Todos os três são de prata 925 Eu não sei porque eu tô falando separado Então, pera, deixa eu entender Na verdade, é o kit É o kit, é o conjunto Vem dos três juntos, entendeu? Entendi Esse aqui é um anel cruzado Com a parte lisa E uma parte de bolinhas Pra combinar com esse outro Ó E esse outro aqui É de coração Com uma pedrinha também Aqui no meio do coração Entendi É um anel pra cada dedo Ou se quiser? Não, você pode variar Você pode usar um anel Em cada dedo Ou então você pode usar Enfim, você escolhe Se é outro jeito que você quiser Depende, né? Porque acho que todos São do mesmo tamanho Então Exatamente O seu dedo não vai ser Do mesmo tamanho todos Inclusive esse aqui Se eu empurrar mais Vai agarrar A gente vai ter que chamar o bombeiro Pra poder resolver a situação Entendi Então não vou nem empurrar Mas aí, gente O tamanho do anel Você é o seguinte Sempre quando você vai comprar Um anel no exterior Você pega um barbantezinho E mede em cima da régua A quantidade de centímetros Que der Vai ser o seu tamanho No caso O meu tamanho 6 É porque deu 6 centímetros Entendeu? Eu entendi 6 centímetros linear Linear na régua Exatamente É assim São bonitos São bonitos demais Você tem que ver os outros Que tem lá, minha filha É um mais bonito que o outro Eu fico perdida nesse site Esse você pediu Porque é conjunto, né? É conjunto É, eu queria Eu gosto de bastante anel Assim, né, gente? Porque você sabe Que eu gosto de coisa enfeitada É igual a árvore de Natal Então quanto mais tiver, melhor Nota que você dá pra esses anéis Não tem como não dar 10, não Por ser o conjunto Vale a pena Vale a pena demais Um mais lindo que o outro É impossível não gostar É isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Agora eu tô igual a árvore de Natal Entendo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Já solto o dedinho no like Pra eu saber E continuar trazendo Nesse tipo de vídeo Pra meu canal Inclusive se bater a meta Ó, aguarda, hein? O próximo vídeo Já tem herança, né? Pra sua neta, bisneta Ah, minha filha Minhas netas Vai ficar só no Inchalá Eu acho que elas vão gostar Vou guardar pra você Minha neta do futuro Assiste esse vídeo, por favor Tô guardando as minhas Óias para você, viu? E você vai comprar lá na Gnossa Alguma vez na sua vida Não se esqueça Que tem este cupomzinho maroto Que vai dar um descontão aí Lembrando que em qualquer pedido Que você faz nesse site Você ganha essa pulseira Estilo Pandora Vivara Vale lembrar que é na data da promoção Porque se você estiver assistindo Esse vídeo ano que vem Talvez já não tenha mais Exatamente, gente É agora que eu tô fazendo esse vídeo Nessa data que vocês estão vendo aí Na descrição do vídeo Pelo amor de Deus Vai assistir esse vídeo de 2050 Achando que tem a promoção lá E daqui não vai ter Então fica de olho Qualquer pedido que você faz Nesse site Qualquer valor Você ganha essa pulseirinha aqui Então fica a dica pra vocês E se você chegou até aqui no final E não se inscreveu Pelo amor de Deus, minha filha Não sei mais o que eu faço, né? Pra você se inscrever Clica logo nesse botão E se inscreve pra não perder Nenhuma novidade desse canal Maravilhoso Um grande abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau